Aplausos 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 Essa camiałem do emprego Baila do Gui Aplausos 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 1, 2, 3, 2, 1. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigada. Você vai embora? Obrigado. Vai voltar aqui dentro depois. Vamos lá, chão. Vamos lá, chão. Vamos lá. Vamos lá, chão. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, quatro, cinco, seis, quatro, seis. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL